Injuriado, eu tô boladão Nós queremos um irmão Anderson, ela falcão Criado desde pequeno com crime lado a lado Hoje eu sei muito bem o que é certo ou errado Eu quero viver nesse mundo de cão Onde tu cai na cadeia ou dentro de um caixão Vou permanecer na tranquilidade Agora é o MC Lão e pro das comunidades Injuriado, eu tô boladão Nós queremos um irmão Anderson, ela falcão Vários dias vão passando, peço um pouco, reflita Erga sua cabeça, sempre há uma saída Não vá se iludir, seja mais consciente Crime não é creme, sempre foi diferente Exemplo eu já vi, não encontrei razão Que se exercite, vi muito sangue no chão Injuriado, eu tô boladão Nós queremos um irmão Anderson, ela falcão A saudade dói no peito, chega até machuca Oh mãe, fica tranquila Que o meu irmão vai voltar Sei que tá sofrendo e a angústia aperta A cadeia é longa, mas nunca vou ter perto Jamais esqueci quem sempre quis me ajudar Jamais esqueci quem sempre quis me ajudar Eu que é caieira, time moça marida Davi e o Dunguinha, vem pra fortalecer Bonde da Alcaida, é nóis RDC Injuriado, eu tô boladão Nós queremos um irmão Anderson, ela falcão Criado desde pequeno Com crime lado a lado Hoje eu sei muito bem O que é certo ou errado Eu quero viver nesse mundo de cão Onde cocai na cadeia ou dentro de um caixão Vou permanecer na tranquilidade Agora é o MC não E pro da comunidade Injuriado, eu tô boladão Nós queremos um irmão Anderson, ela falcão Vários dias vão passando Peço um pouco reflita Erga sua cabeça Sempre há uma saída Não vá se iludir Seja mais consciente Crime não é creme Sempre foi diferente Exemplo eu já vi Não encontrei razão Quis exercente Vi muito sangue no chão Injuriado, eu tô boladão Nós queremos um irmão Anderson, ela falcão E aí Barão 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri